Salve, salve, rapaziada! Tamo junto em mais uma opinião aqui no Coluna do Fla. Dessa vez pra falar sobre uma situação que, pelo amor de Deus, em pleno século XXI, 2019, a gente ainda tem que ouvir a possibilidade de torcida única em um jogo entre times de outros estados que são rivais recentemente por conta de disputa de títulos. É um verdadeiro absurdo isso que tá acontecendo. Mas antes eu vou pedir pra você já deixar o seu like, já se inscrever aqui no canal, já se tornar membro do Clube Coluna do Fla para fazer parte dessa família que cresce cada dia mais. Pois bem, o grandioso Ministério Público de São Paulo fez um requerimento pedindo para que o Flamengo e Palmeiras sejam de torcida única no final de semana na Arena Sandy Júnior, o Allianz Parque, em São Paulo. Pois bem, a medida é um absurdo, porque ele considera, segundo o Ministério Público, haver a possibilidade de ter violência por conta de uma provocação feita por parte do elenco e parte da torcida depois dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Mas pera lá, desde 2016 a gente é zoado, a gente é feito de gato e sapato por parte de palmeirenses, inclusive que estão no elenco até hoje e da torcida, e nunca isso foi colocado como pauta. A gente já foi agredido dentro de campo ou a gente vai esquecer de quando o machão do Dudu chegou peitando o Cuejar? Ou quando colocaram a diretoria do Flamengo em um camarote próximo de uma organizada e os nossos dirigentes foram xingados durante todo o jogo? Ou será que eles esqueceram de quando o Palmeiras voltou de um jogo contra o Vasco se sagrando campeão brasileiro e passou na porta de uma loja oficial do Flamengo zoando? Ou ainda, das várias provocações nas redes sociais de Dudu e companhia? Nessa época não teve pedido de torcida única, teve Ministério Público de São Paulo? Não teve, né? E aí agora que o Flamengo vence a Libertadores, vence o Campeonato Brasileiro, faz uma zoação provocativa sim, mas que os próprios palmeirenses abriram um precedente para isso e agora não pode? E agora a gente vai ter que ir para São Paulo e enfrentar o Palmeiras com a torcida única? Sem que a nossa torcida em São Paulo, que é a quinta maior do estado, possa estar presente no estádio, apoiando os jogadores e também vendo um time multicampeão que se prepara para disputar o Mundial de Clubes depois de 38 anos? Ah, faça-me o favor, Ministério Público. Se a Polícia Militar do Estado de São Paulo não tem condições de conter uma possível violência, então que se pense em segurança privada, pagos pelo mandante ou então em outras alternativas de segurança ou até mesmo um trabalho de conscientização. Porque o Flamengo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, melhor dizendo, conseguiu desarticular uma quadrilha que pretendia invadir o jogo de volta da Libertadores da América contra o Grêmio. E nada disso foi impedimento. A Polícia Militar fez um trabalho e conseguiu tirar as pessoas que iam para o estádio apenas para poder causar confusão. Será que a Polícia Militar do Estado de São Paulo não tem essa mesma capacidade? Acredito que sim. E acredito também na boa vontade e também no bom senso de torcedores palmeirenses que vão para o estádio para poder torcer pelo seu clube, para poder torcer para que o Palmeiras faça uma reta final de campeonato muito melhor do que o torneio que eles estão fazendo até agora e que no campo e bola possam ganhar do Flamengo. E não reduzir o futebol à torcida única, a uma medida completamente insensata tomada pelo Ministério Público. A nota do Flamengo é muito firme e muito boa, dando uma resposta a essa medida, a esse pedido completamente sem noção do Ministério Público. E que a CBF seja grande, respeite os clubes, respeite esse campeonato brasileiro e não aceite a torcida única. Que o Flamengo possa ter seus 10% de torcida no estádio, que o Palmeiras, junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, possam fazer a segurança e garantir o ir e vir do torcedor rubro-negro e do torcedor palmeirense ao estádio. Não vamos acabar com o futebol. A gente precisa das torcidas no estádio, dos estádios cheios e que as duas torcidas, todos presentes no Allianz Parque no final de semana, possam curtir um grande jogo de futebol que tem tudo para ser e que a rivalidade fique dentro de campo. Saudações rubro-negras e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho